Fala, pesada! Hoje é dia, sabe de quê? Futebol! Minha filha tá fazendo as aulas de futebol aqui. A gente tá aqui no... Na... Universidade de Nova Orleans. Mas é cada... Ah, tá aqui. Vou pegar uma bolinha aqui. Vou pegar a bola pra ela. Pera aí, como é que abre? Aqui. Aqui abriu. O americano. 10x0 pro carro. Nossa, tem que apertar duas vezes. Entendi agora. Entendi agora, papai. Duas vezes no bagulho. Mas vamos lá, né? Fechou? Fechou. Vamos lá. E... Ver que bicho vai dar isso aí. Não sei desde quando que os Estados Unidos estão nessa coisa de futebol. Que eles chamam de soccer, né? Porque o que manda aqui, na realidade, é futebol americano, né? Isso aqui mesmo não tem... Não tem a galera que curte muito essa porra, mas aparentemente tem. Olha como é que tá cheio ali. Dá pra ver nada? Tá uma neblina do caramba. Nossa, vamos lá, né? Nossa, vamos lá, né? Vamos ver que bicho que vai dar. Tem um jogo de dois times ali. Ela tá começando a aprender agora. E... Aproveitar e pedir pra você aí que não assistiu todos os vídeos, tá entrando a playlist aqui, tá? E outra coisa, se inscreva no canal, cara. Não deixa de se inscrever, não. Confere a sua inscrição. Vê se o YouTube não removeu a sua inscrição. Se removeu, faça a sua inscrição de novo. E você que nunca foi inscrito, se inscreva pra ajudar a gente aí. Começou o jogo pesado, mas não dá pra ver nada. Pensa no nada, total. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é o campus da Universidade de Nova Orleans. New Orleans University. E aqui nos Estados Unidos tem muito parque, cara. Tem parque no Brasil também, óbvio. Mas os parques são gigantes. Pena que não dá pra ver nada. Mas tem um lago gigante no meio ali. E tem uma ciclovia legal pro cara fazer atividade física. Bike e a pé também, né? Que circula o parque inteiro. Gigantão, cara. Eu acho que vai rolar um sol daqui a pouco. São nove e meia da manhã, mais ou menos. Minha alergia não me deixa. Cheguei nos Estados Unidos. Brasileiro é foda, né? O cara chega nos States e começa a passar mal. E aí vai, né? Aí, ó. Fala, piazada. Cara, o pessoal tem perguntado nos vídeos aí se eu moraria nos Estados Unidos. Cara, já passei por diversas fases, né? Eu tô aqui, continuo aqui na... Agora dá pra ver melhor. Baixou a neblina. Dá pra ver melhor o que tá acontecendo. Já passei por várias fases aqui. Na primeira delas, em 2011, quando eu vim pra primeira vez, eu queria muito morar por aqui. Por quê? De certa forma, quem sai do Brasil, e principalmente quem nunca saiu do Brasil... Cara, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem onde eu tô indo. Tava conversando, beleza? O cara, o nariz entupido pra caramba, cara. Tô com alergia desde que cheguei aqui. E não tem o que fazer. O cara acaba se deslumbrando um pouco com essa história toda. Principalmente porque... Tem um choque cultural muito diferente, né? Queria ou não, é um país organizado. Você tem acesso às coisas. Eu não sei que diabo é esse aqui. Vamos ver. Tá rolando uma festa aí. Os caras tão... Será que é futebol? Soccer? Ou... Não. Aparecendo a galera da universidade, jogou bola aí e tá tomando uns goles. Só que o que acontece? Voltando ao assunto. É... Então o cara pensa, porra... Deve ser um lugar legal pra morar. E... Isso acaba seduzindo bastante. A questão da facilidade das coisas. A gente já conversou sobre isso outro dia. E a dificuldade de algumas coisas que a gente tem no Brasil. Olha que bonito esse laguinho aqui, cara. Acho que ele cercou no parque inteiro. O pessoal falou que dá pra ver uns jacarés aqui. Olha, hoje não tem nada. Tá frio também. Os bichos são meio... Pestilotérmico, né? Regula a temperatura com o ambiente. Ou heterotérmico. Então tem essa questão toda. Ah... O diabo é isso aqui, gente? E aí, cara? Os caras... Porra... Você moraria? Hoje não, cara. Hoje não. Eu acho que... Por mais que seja um país que tenha várias facilidades, tem muita dificuldade também. A primeira delas é manter o estilo de vida que você quer, né? Porque... Pra manter o estilo de vida, a educação paga. Saúde tem que pagar. E é caro, né? Então é bem comum aqui nos Estados Unidos, você vê as pessoas, por exemplo, que não tem plano de saúde. As pessoas simplesmente... Sei lá, adquiriram doença ou algo do tipo. O cara vai pro hospital e volta pra casa e morre. Porque não tem como pagar. Eu não sei que os caras estão jogando ali, tô curioso. Que coisa é essa? Tem uma raquetinha na rua, se alguém souber, fala pra nós, né? Então, basicamente, o cara vai pra casa e ele morre, né? Então, assim, pra manter esse American Dream, que eles falam, né? Ah, beleza, vou comprar uma moto mais barata, vou comprar um carro mais barato. Esse aí pode até ser. Você pode comprar um carro, uma moto mais barata e com mais facilidade. Mas o resto das coisas é muito caro, velho. Vai no supermercado pra ver o preço das coisas. É caríssimo com relação ao Brasil. Ah, tá certo, o cara ganha em dólar e tal. Só que, mesmo assim, cara, não é uma vida fácil. Fácil não é. Quem mora aqui, eu sei que tem muita gente que é membro aqui do canal, que é inscrito, sabe da história toda, sabe do que eu tô falando, né? Tem coisas boas com relação ao Brasil? Tem. Mas tem coisas ruins também, tá? E talvez uma das maiores delas, uma coisa que seria extremamente ruim, é essa... Cara, querendo ou não, você tá fora do país, você é um expatriado. Você não é nativo, você não nasceu aqui, você não tem vínculo nenhum aqui. A não ser que tem gente que tá há 20 anos, teve família e tal, etc. Que é o meu caso, tem uma filha aqui, então tem vínculo aqui. Que é uma filha americana. Cara, mas pro cara que não é, isso tudo é muito difícil, né, cara? Não é uma coisa simples, né? Você deixar a facilidade da sua família no Brasil, dos seus amigos no Brasil e fazer algo diferente. Tô falando que eu não faria? Não. Eu faria, com certeza. Tanto é que eu já fiz. Tô falando que eu não faria de novo? Não. Talvez se precisar, em um futuro, eu faria de novo. Eu farei de novo. Mas atualmente, na atual conjuntura da minha vida, eu enxergo a minha vida muito mais no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Então, essa talvez seja uma fase, né? Pode ser que ela passe, pode ser que não. Mas eu, embora tenha essa perspectiva de talvez um dia vir, hoje em dia eu não venho, não. Então vamos lá. Piazada, tô chegando no final dessa expedição aqui, nessa viagem, né? Hoje é o penúltimo dia. Tem amanhã, vocês estão assistindo esse vídeo. Domingo, provavelmente. Tem a volta do Brasil. Vamos fazer ela... Vamos filmar tudo, né? Vamos pro aeroporto, vamos esperar não passar perrengue de novo. Vamos ver que bicho que vai dar isso aí, porque realmente tá uma situação muito ruim aqui nos Estados Unidos com relação ao voo, porque a onda da Omicron aqui, ela pegou muito mais do que no Brasil, muito mais mesmo. Então os voos têm sido cancelados por conta dessa falta de tripulação, principalmente, que é Fly Attendant, que é o comissário de voo, né? Porque tem uma questão, né? Você não levanta voos se tiver um número menor de atendentes, de... Como é que fala? É... Aeromoça, vamos colocar assim. Aeromoça é atendente de voo. Do que precisa, tá? Porque tem um requerimento mínimo, né? Então, muitas vezes os voos são cancelados por isso. Então, eu espero que não aconteça na volta, tá? Tô previsto sair aqui às 11 da manhã da segunda-feira, chegar de volta em Chapecó, às 10h30 da manhã da terça, né? Colocando todos os fuso-horários, né? Ó, os bichos velhos tão bem loucos ali. Vamos filmar meio chavado também, pros caras não ficarem p da vida, né? Tomando Blood Mary. Você sabe o que é Blood Mary? Não? Então, eu vou contar pra vocês. É... Vodka com suco de tomate e um bando de porcaria dentro que dizem que é um drink pra curar a ressaca. Eu acredito. Ó os carrinhos. Quanto que é um jipinho? Um Wrangler. Desse lá no Brasil. Aí no Brasil. O tamanho dos carros, mano. Só carrão. Só minivan pra cima. Confusão. Tem uma vantagem. Essas vans aqui... Essa é um furgão, mas essas aqui de seis lugares... Vou passar do ladinho pra vocês verem aqui. Ela... Só precisa de carteira B, de carro normal. Ó os carrinhos. Cara, não existe carro pequeno nos Estados Unidos, mas a galera tá só nos Carranga. Esse aqui é o da mãe da minha filha. Esse Subaru Accent. Né? Novinho. Esse aqui é 2021. Ou 22, né? Modelo 2022. Comprou em dezembro, eu acho. Aí, ó. Olha o tamanho de uma caminhonete dessa aqui, mano. Tem banco até na PQP, velho. Ó, são sete lugares. Suburban. E, obviamente, tem uns carros velhos também, né? Esse aqui é carro velho. Esse treco aqui, ó. Yukon. Da GM. CMC GM, né? Carro... Esse aqui é barato. Esse aqui é... 2 mil dólares pra ir num carro velho desse ali. Baratinho. Não, isso aí o cara se deslumbra, né? Se o cara for nessa onda de carro, ele se deslumbra. Carro remoto, ele se deslumbra total. Só que tem que entender o seguinte. A relação do americano com o carro é totalmente diferente da relação do brasileiro com o carro. O carro é um bem utilitário. No Brasil, o carro é um bem permanente, né? O cara faz um investimento, compra um carro, achando que tá fazendo investimento. Não é, né, cara? E... Aqui nos Estados Unidos, o carro, ele é tido como um bem utilitário. Você tem que ter um carro. Se você não tiver um carro, não tem um transporte público eficiente, tá? O deslocamento é muito longo, as cidades são muito... Não vou dizer que as cidades são superpopulosas, igual a cidade de São Paulo, por exemplo, Rio, etc. E outras capitais do Brasil. Mas elas são extremamente espaçadas. Então, pô, você não consegue andar de um lugar pro outro. É muito longe, né? É como se fosse um lance tipo Brasília, assim, tá ligado? Que você tem a cidade setorizada e tudo muito longo. Nova Orleans mesmo é uma cidade gigante. Então, você tem que ter carro. Não tem outro jeito de fazer isso aqui. Né? E é isso aí, pessoal. Então, vamos fazer a volta aí. Espero que vocês tenham curtido essa viagem aqui. Infelizmente, não deu pra alugar a moto. Não tinha moto disponível no Rider Share. Vou até compartilhar o site aqui, que eu sei que tem um pessoal que quer alugar a moto mais barato nos Estados Unidos. Tem essa opção do Rider Share ou Share Rider, whatever. Tá entrando aqui no link aqui. Mas, infelizmente, não rolou. Porque não tinha moto disponível na região de Nova Orleans. Moto mais perto de 200km aqui. Então, não dá pra buscar. Então, assim, próxima vez. Vamos vir de novo. Agora que abriu as fronteiras por conta da pandemia. E a gente vai vir mais vezes, com certeza. Vai vir minha filha e tudo. E vai ter oportunidade pra dar esse rolê de moto aí. Beleza? Abração pra vocês. E até o próximo vídeo do Capulho.